E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? É, pra vocês aí que não me conhecem, eu sou Maza Produções E galera, vocês aí que acompanham o meu canal Sabe que a gente grava lendas, grava vários conteúdos aqui nesse canal Hoje eu vou estar trazendo um vídeo mostrando pra vocês o novo carro que eu estou usando pra ir pra lenda galera Eu falei pra vocês que tudo o que estiver acontecendo na minha vida Vou estar passando pra vocês aqui no canal, pra vocês estarem acompanhando aí e tal Esse aqui ó, é o novo carro das gravações galera Ó, pra quem não sabe, esse aqui é um Gol, tá? É um Golzinho, bola, o ano dele, ó, eu acho que é 2002, eu tenho que olhar ali E eu tô muito contente, porque esses dias eu estava sem carro pra mim gravar, ó Hoje graças a Deus eu tenho carro pra mim voltar nas gravações Vocês podem estar reparando um pouco de barulho É porque eu estou aqui na minha oficina, onde que eu trabalho Pra quem não sabe, eu tenho uma oficina, eu trabalho com funilaria e pintura, tá? Masa, funilaria e pintura E eu vou fazer assim, ó Galera, vou mostrar um pouco do carro pra vocês Esse aqui vai ser o novo carro do terror Eu quero estar trazendo uns conteúdos diferentes pra vocês galera Vários conteúdos legais, ó Você que está acompanhando o canal há muito tempo aí, ó Há um tempo atrás, eu trouxe esse carro aqui, ó Tá vendo? Esse aqui é o meu carro, esse aqui é o meu xodó galera Eu gosto muito desse carro aqui Esse aqui é um estilo Ele está com um problema galera Ele deu um certo problema Até hoje não tive muita sorte com ele Vivo estragando direto Eu estou mexendo nele É, aí ó Tem umas peças aqui, ó Tá vendo, ó Tem outra aqui, essa peça aqui é do teto Pra fazer abrir esse teto aqui, ó Tá, ó Ó, banco de couro Tá vendo galera? Vou estar trazendo uns conteúdos diferentes aí Que tem muita gente pedindo no Instagram pra mim galera Pra quem não me segue no Instagram Aqui ó, arroba masaproduções Estão pedindo pra mim no Instagram Trazer uns conteúdos diferentes Ó o que estragou aqui nesse carro Tá vendo essa peça aqui, ó Isso aqui explodiu, meu Eu estava andando com ele, explodiu Tomei um susto Tá, ó Essa aqui é a minha oficina A plaquinha dela ali Então eu vou Mostrar um pouco do carro pra vocês ali dentro Que é A nova conquista do canal aí E vocês vão acompanhar hoje, ó Tá vendo esse farol aqui? Ó Dá pra ver galera? Deu? Ó, tem umas marcas, ó Esse farol aqui Não está clareando muito bem Esse dia eu fui fazer uma gravação Na madrugada E eu reparei que ele não está clareando muito bem E eu mexo com isso Então eu vou estar mostrando pra vocês hoje Um pouco do carro, tá? Que é a nova conquista aqui do canal Pra gente poder gravar os conteúdos Geralmente Esse local é difícil acesso Como todos aí sabem Então eu vou mostrar pra vocês Um pouco do meu trabalho, tá? Espero que vocês gostem Deixa um like pra me fortalecer Que eu vou estar trazendo vários vídeos Lendas e séries de terror, galera Segunda, quarta e sexta Tem aqui no canal sem falta, tá? Então se não chegar notificação pra vocês Vai lá no canal, galera E olha que vai estar em estreia Ou vai estar no canal, tá? Segunda, quarta e sexta A partir das seis horas da tarde Lendas no canal Então, lendas não vai parar, tá? Se você gosta de lenda Tá vendo esse tipo de conteúdo diferente Pode esperar que lenda tem, tá? E vai ter outros conteúdos Trollagem, vlogs Vou trazer um pouco da minha vida pra vocês Um pouco das minhas conquistas, tá? Esse aqui é o Goa Tem que ter um guarda-chuva aqui, ó Que aqui na minha cidade Tá chovendo pra bexiga Ó, tá vendo? É um carro que eu tô usando pra lendas Eu uso também pra poder levar meu filho lá na Na minha sogra, tá? Ó, galera, tá? Esse aqui é o novo carro Confesso pra vocês que eu tô muito contente É... Não é um carro muito caro É um carro simples É... Básico Não tem vidro, não tem nada Mas eu tô muito contente Eu penso assim, pouco com Deus é muito Eu tenho... Dá graças a Deus que eu tenho esse carro aqui Pra eu poder estar trazendo esse tipo de vídeo Que eu gosto muito, ó O painelzinho Vou dar uma partida nele pra vocês verem, ó Ele tava estragado também esses dias Tive que mexer O gasolina tá na reserva Como sempre, né? Os 10 não, nunca para E... Ó, agora eu vou abrir o capu Um negócio que eu acho que Vocês vão ficar impressionados Dá uma olhada aqui na minha mão Ó, ó, ó Ficou engano Esse aqui é o jeito de abrir o capu, ó Aí, ó Abriu Beleza Hoje eu vou mostrar pra vocês Como que vai recuperar esse farol aqui, ó Já tá aberto aqui Vou fazer um tratamento nesse farol aqui E mostrar pra vocês como que vai ficar, tá? Então se vocês quiserem fazer isso no carro de vocês Me procure Sou aqui da região de Londrina Ó E eu vou estar usando alguns produtos Que eu não vou mostrar, é... Ele, galera Porque eu não sei se tem alguma... Como é que se fala assim? Direitos autorais Porque o YouTube, ele é bem crítico sobre isso, né? É... Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, ó Pra isso Pra poder recuperar esse farol aqui, ó Eu vou estar usando Lixa, tá? São quatro tipos de lixa Tem algumas aqui que é usada Tem algumas que é nova É... Ó, tá vendo? Eu vou usar quatro tipos de lixa Fita crepe Tá? É... Aqui a gente tem verniz Aqui a gente tem solução É... Desengraxante Aqui a gente tem seladora, galera Seladora Não vou mostrar a marca Porque ninguém tá me patrocinando Seladora E aqui é um thinner, tá? É diluente Beleza, galera? Vou usar essa pistola aqui Muita gente usa É... Usava é... Polimento Eu já fiz muitos polimentos em faróis Só que assim, galera Polimento Chega uma certa época Ele amarela o farol Então você Acaba Acontecendo O que aconteceu com esse Esse aqui Ele Era bem branquinho Quando foi feito um polimento, tá? Mas com o tempo Ele amarela Não sei se tá pegando muito bem na câmera Mas eu acho que vai dar uma Uma diferença boa, galera, tá? Eu vou travar a câmera aqui, ó Deixar ela aqui Pra gente poder fazer o processo, tá? Então beleza, galera Aqui o farol Eu vou enfitar ele, tá? Se vocês gostarem do vídeo É... Eu posso tá trazendo um dia pra vocês aqui Como fazer isso em casa, tá? Primeiramente Vamos enfitar O farol Vamos enfitar ele Pra nós não correr o risco De riscar o para-choque, tá? É isso aí, ó Já enfitamos o farol Agora a gente vai Fazer um tratamento de lixa E vocês vão ver Como é que vai ficar Vai ficar muito top, galera E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.